Olha só, a gente te convida agora pra conhecer um artista, ele é um grafiteiro. E o Luciano Rosetti conheceu de perto, tá? É o Diego, que já ultrapassou os limites do Espírito Santo. A tela é a parede, o palco é a rua, a arte é a vida. A arte, ela é 100% em tudo, né? Ela é composta, pra mim, eu vivo dela, eu respiro ela, né? As mãos habilidosas dão cores a pontos turísticos do Espírito Santo. Uma pegada lúdica à história, à natureza, às riquezas do Estado. E quem dá vida a tudo isso é o Diego, Diego Chaves. Mas podem chamá-lo apenas de Chaves, é o jeito como ele gosta, viu? Indo direto ao ponto, o cara é bom, muito bom. Paulista de nascimento, mas capixaba de coração há 12 anos. Eu sou artista plástico, decidi viver da arte, já tem 20 anos que eu tenho nessa estrada, nessa caminhada. E eu uso ela mais assim pra oferecer o meu trabalho, eu faço bastante trabalho voluntário. Aqui no Espírito Santo, eu praticamente, 50% da minha vida é isso, né? Eu atendo criança carente, eu dou aula em crás, e tenho meus trabalhos particulares também, comercial, que eu vivo dela, né? Eu respiro ela, então o meu trabalho é esse. Por onde você passa, você pode se deparar com o trabalho do Diego, ou do Chaves, né? Como queira. Essa aqui é mais uma obra dele e fica aqui na Prainha, em Vila Velha. Aqui no Espírito Santo, ele tem mais de 700 trabalhos. Isso sem contar com o que ele fez fora do Estado e fora do país também. Fora do Brasil, eu fui pintar em Lima. Eu fiquei 40 dias em Lima, né? Fiz algumas reportagens com a TV local lá também. E pintei em Córdoba, né? Em 2013, eu fui pra Córdoba, Santa Rosa de Calamuchita. O trabalho mais recente dele é nesse botequim em Santa Mônica, Vila Velha, onde tá dando os retoques finais. Como eu falei agora há pouco, né? Os contornos dele estão em todo canto. Bares, pousadas, pet shop, tudo tem a marca do Chaves. Cores e expressividade que alegram o dia, é ou não é? Adorei, achei lindo. Uma arte que poucas pessoas podem fazer. Hoje, aqui na Prainha, onde você rodar, você encontra as obras de arte aqui, feitas pelo Chaves. E entre uma pintura e outra, a arte amoleceu o coração de alguém, né, Vanusa? Eu sou completamente apaixonada por ele e pela arte dele, né? O que me chamou a atenção, que eu conheci a partir do momento que eu fui conhecendo a arte dele, e a gente se conheceu. Bom, a arte faz isso. É ou não é? Tá em todo lugar, em todo canto, como o ar que a gente respira. Acordo de manhã já respirando isso, respirando a arte, mexendo com tinta, arrumando as minhas coisas. E é isso, é o meu estilo mesmo. Tudo isso, pra mim, é arte. Respira aí a grafitagem em 24 horas. Isso aí, aja pro mão, né? Bacana, hein? Pra conhecer melhor o trabalho do Diego, vai lá nas redes sociais. Arroba Artes Sem Fronteiras. Arroba Artes Sem Fronteiras. Arroba Artes Sem Fronteiras.